É isso aí pessoal, continuamos então, estamos aqui já em Seberi, que já pertence a Seberi, quase chegando já no limite, no perímetro urbano aliás, 17 horas 57 minutos, 15 graus, sejam bem-vindos aí, mais um vídeo, beleza? Chegando aqui em Seberi, Palmeiras das Missões, Cruz Alta, Sarandi em frente, tem uma radar, vou passar devagar igual Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí gente, Sibiri Odeio Bonita, Ametista do Sul, aqui à esquerda Porto Alegre, em frente Aqui o posto Sibiri, à direita Eu acho que eu sou capaz de marcar a vez lá no cliente e voltar aqui no posto Sibiri Voltar, aguardar por aí, vamos ver O que acontece, né? Deve ter entrado aqui, hein? Ter que entrar lá na frente agora A conversãozinha vai ser um pouquinho mais fechada Vai dar boa Isso aí, pessoal Chegando então no cliente Vamos marcar a vez Fazer uma volta aqui Pra você poder encostar no pátio de trás ali Meu Deus, tipo, quase dá um L ali na carreta aqui Tem entrado lá pelo posto já Não sabia, né? Não quis arriscar Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí, gente Vou estar por aqui Vou puxar um cantinho aqui E a volta aqui Marcar vez E aguardar Beleza Depois a gente vai ali pro posto Fica por ali também Porque ali não tem poeira Isso aí, isso aí, isso aí Seberi Vamos ver se carregamos então, gente Pra gente Reiniciar então, né, a viagem, né Beleza Pra daí a gente ir descobrindo Pra onde que a gente vai, né Pra vocês descobrirem aí pra onde a gente vai Tá certo? É isso aí, então Me despedindo por aqui Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui!